Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Zé no final, e no vídeo de notícias da semana vai ser curtinho, mas vai ser muita coisa dentro da própria notícia. E aí, só pra adiantar, né, não sei se vocês repararam, eu comecei a repostar alguns vídeos antigos do canal que o YouTube, não sei porquê, né, começou... Tem período que ele começa a indicar muito as coisas que eu posto e tem período que ele para de indicar total, então eu resolvi começar a repostar algumas coisas antigas do canal, não no dia de vídeo novo, óbvio, eu tô postando ele em um outro dia, pro YouTube entender que tem mais coisas sendo postadas, mas assim, são vídeos que eu acredito que tenham relevância, tá? Não são vídeos que... de notícia, né, até porque não existia, ou assuntos que já estão batidos, ou que não vale a pena mais conversar. É, então não estranhe de vocês verem vídeos repetidos no canal, que já são antigos, porque pra quem não sabe, o canal já tem quase 4 anos, É, ou até abrir o vídeo e ver que eu tô totalmente diferente, o cenário totalmente diferente do que a gente tá acostumado aqui nos últimos tempos. Mas, tirando isso, vamos pro vídeo de notícias já, né? E uma coisa que aconteceu aí nessas últimas semanas foi que a A24 começou a liberar mais alguns trailers dos filmes que vão ser lançados no final do ano, né? E assim, eles lançaram na última... nas duas últimas semanas, mais ou menos, além do Maxine, que vai ser... vai estrear agora, nesse final de semana, porque eles lançaram mais um trailer. Eles liberaram também o trailer do filme Erétic, que vai ser lançado em novembro, e eles liberaram um pouquinho antes o trailer de outros dois filmes. E assim, pra gente já fazer a listinha aqui dos filmes que a gente quer ver no final do ano, eu vou listar tudo que veio da A24, que a gente pode esperar. E eu só tô colocando os filmes que são, obviamente, do meu interesse, né? Porque a A24 faz vários estilos, mas aqui eu coloquei os que são thrillers, ou suspense, ou terror. Eles vão lançar alguns outros estilos aí no meio, acho que mais uns dois ou três filmes além desses aqui, mas os que me interessam são esses. E a gente tem o trailer já, que sai o último trailer, e o filme que vai lançar nesse final de semana, no dia 5, de Maxine. Finalmente, né? A continuação do filme X, de 2022, acho que é, 2022. E aí logo em seguida veio o Pearl, que é uma prequel, e aí agora o Maxine, que aí continua e encerra essa trilogia. A gente tem também o filme The Front Room, que estreia no dia 6 de setembro. Esse também já tem trailer. Ele é um trailer também mais pro suspense. Tem também o filme The Front Man, que vai ser lançado no dia 20 de setembro, e ele é um filme mais voltado pro horror, tá? Tem o Heretic, que é o que saiu o trailer na semana passada, com o Hugh Grant. E assim, né? Eu ouvi o trailer e eu falei, meu Deus, que delícia, que sabor de filme de terror, hein? E ele tá bem com cara de filme de terror religioso, não no sentido, digamos, fantasmagórico ou demoníaco, né? É um filme, um thriller religioso, mas no sentido de, trata ali de religião, misturado com Escape Room. São dois temas totalmente diferentes, mas assim, o Rick Grant, ele é daquele tipo de ator que ele fez muito filme me-me-me no começo da carreira, comédia romântica, e aí ele tem explorado estilos diferentes nos últimos anos, e eu tô amando. Ele já fez vilão em Paddington, já fez um palumpa no Wonka, e agora um fanático religioso, religioso, é... aterrorizante nesse filme. Eu quero muito assistir, e eu amo que ele é super debochado, esse é o ator. As entrevistas dele são maravilhosas, ele reclama de tudo, ele é gente como a gente. Inclusive gente como a gente aqui nessa... nesse vídeo do canal, né? Do Dando Notícias na Má Vontade. E também tem o Baby Girl que vai ser lançado... Ah, esse do Rick Grant vai ser lançado no dia 15 de novembro, tá? E aí, no dia 20 de dezembro, já ali, batendo a porta do Natal, né, vai ser lançado o filme Baby Girl, que é um filme meio thriller erótico, que vai ter a Nicole Kidman no elenco, inclusive. É, e eu acho que a Nicole Kidman não tinha feito nada ainda da A24, não que eu me lembre, pelo menos. Deve ter feito, a A24... é que a A24 ela distribui muito filme, né, que não é ela que fez. Mas filme produzido por ela eu acho que não foi nenhum ainda. Saiu essa semana também o trailer do filme Nosferatu, que vai encerrar essa grande saga de filmes baseado em Drácula, em Nosferatu e seja lá o que for. Nesse filme a gente vai ter o Bill Scarsgarden, né, o Witch, do Witch é Coisa, né, e ali Rose Depp, que ficou famosa aí com Idol, da Max, que foi lançado no começo do ano passado, se eu não me engano. Não assisti essa série, não vi, não verei. E finalmente, né, eu já tava meio cansado desses filmes que foram lançados baseados em Drácula e Nosferatu e isso e aquilo, porque Nosferatu entrou em domínio público agora, né, além de Drácula já ser domínio público, eles resolveram revisitar aí a saga com vários filmes, né. A gente tem o Comédia, que foi lançado no ano passado com o... que é o Renfield, né, com o Nicolas Cage. E também teve o De Terror mesmo, que esse aí eu já não lembro, acho que foi lançado no ano passado também, ou foi no comecinho desse ano. Eu lembro que eu esperei os dois saírem, assim, nos lugares aí pra poder assistir, eu não vi nenhum deles no cinema, que é a última viagem do The Matter, que eu achei até interessante o filme, melhor até do que o do Renfield. O Renfield também achei até divertidinho, mas, assim, é muito desprendimento da descrença ali pra assistir esse filme. E aí vão ter essa nova releitura aí do filme Nosferatu, porque pra quem não sabe, vai ser releitura do filme Nosferatu, não da história do Drácula, do Nosferatu e do filme Nosferatu, né, que Nosferatu já é um plágio da história do Drácula, contando só um trecho ali dela. Eu vou deixar o trailer de todos esses filmes aqui na descrição pra vocês poderem assistir. E também tivemos uma entrevista aí que a Beth Midler deu pra um podcast, se eu não me engano, eu não consegui encontrar porque é uma rede ali de rádios e foi em um deles que ela deu, e eu acredito que seja um podcast, onde ela disse que a produtora, né, a Disney, está cautelosamente trabalhando em uma terceira continuação do filme Abracadabra, porque o segundo filme fez muito sucesso, né, ele saiu direto no Disney+, mas eles medem lá de uma forma diferente o sucesso na plataforma do que a gente mediria normalmente no cinema, né, que é com venda de ingresso mesmo e procura dele. Mas nas redes sociais, inclusive, ele fez muito sucesso, esse filme, mas aí eu fico pensando, o filme fez muito sucesso, ou foi as pessoas lembrando do primeiro filme que fez sucesso, fez com que o segundo fez sucesso? Vocês entenderam? Porque eu achei o filme legal, ele é honesto, é bonitinho, tudo mais, mas é um filme bem menor do que o primeiro lá, se bem que o primeiro, ele já não foi um sucesso tão grande quando foi lançado, ele se tornou um clássico culto durante o, com o passar dos anos, mas esse segundo, eu acho que ele não tem poder nem pra se tornar alguma coisa daqui um tempo, ele é bem fraquinho, ele é bem raso, e ele se baseia muito no, digamos, na nostalgia do primeiro filme, né, tanto que muitas cenas ali você vê que se repetem, de certa forma, só que em escalas maiores, e se repetem mesmo, tá? Não tô dizendo que fizeram alguma coisa parecida, é tipo, praticamente a mesma cena. Mas é bom porque a gente lembra que o primeiro filme é muito bom. E esse segundo, ele é, por ser menor, né, dá pra ver um pessoal mais novo, tudo mais, é um filme interessante, vale a pena ser visto. Porém, eu fiquei bem assim, gente, pensando cautelosamente, pra mim, é só uma desculpa pra, tipo, ó, a gente vai fazer mesmo, mas foda-se aí, não tô nem ligando pra vocês, porque, pra quem viu Abracadabra 2, a história se encerra no Abracadabra 2, não tem como eles fazerem um Abracadabra 3. Eu não quero dar spoiler, mas eu quero dar spoiler, só pra falar pra vocês o quão absurdo é ter um terceiro filme aí. A não ser que eles vão contar uma outra história prequel ao segundo filme. Porque o segundo filme, ele encerra mesmo a história das três irmãs ali, acabou, não tem mais nada ali pra frente. Só se o pessoal for pro além pra poder gravar a história, né, não grava mais na Terra, grava no além agora. Mas é pelo que ela disse, assim, eles estão pensando cautelosamente, pode ser que eles realmente estejam pensando em fazer, mas pode ser que seja cancelada exatamente pelo motivo de o que que eu vou fazer com essa história agora, né. Mas é isso, as notícias são só essas. Ainda tem algumas coisas que eu podia até dar nesse vídeo aqui de notícia, mas não são coisas que me interessam, então se você quiser, você procura nos sites aí de notícia, que tem bastante coisa pra vocês verem. E o vídeo desse final de semana vai ser sobre um assunto que eu achei que eu não ia voltar e falar no canal. Mas eu vou voltar e falar no canal. Ai, gente, que coisa, né. E além disso, é um vídeo que eu iria fazer, só que eu decidi não fazer por conta desse filme que eu assisti. Pode ser que o vídeo apareça daqui a algum tempo, mas por enquanto vai ser só esse segundo que vai vir esse final de semana. Muito obrigado pra quem viu até aqui. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até... Domingo, no vídeo novo, quinta-feira no vídeo velho, né. Quinta-feira às 18h é o horário oficial de postagem dos vídeos antigos barra novos. E novos, novos, só domingo e terça-feira, como sempre fiz aqui no canal. Sempre nos últimos meses, né. Até mais, tchau, tchau.